Vou puxar a bregadeira que é sucesso Olha que a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo tá dançando a onda do bota-bota E a macharada quer, e a mulherada adora Quero ver as novinhas, todo mundo vem se abrir Conquistando o Brasil Bota de ladinho, vem por baixo e bota-bota vai Bota, 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 bota Bota bem por cima e vem de lado, bota-bota vai Bota, 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 bota Bota de ladinho, vem por baixo e bota-bota vai Bota, 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 bota DJ boy, puxa o sol e eu que balança o paredão Vem no balanço, vem swing, vem E essa é a tua bregadeira, o novo histórico do Brasil Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swingar Com a dança da bregadeira que chegou para ficar Quero ver tu balançar, quero ver tu swingar Nova dança do momento, vem fazer esse homem Olha que a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo tá dançando a onda do bota-bota E a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo, vença ao vivo Vem se bota, 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 bota Bota de ladinho, vem por baixo e bota-bota vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vem por cima e vem de lado, bota, bota vai Mais uma vez com essa galera e até o chão Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Todo mundo, vença ao vivo Bota, 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 bota Bota de ladinho, vem por baixo e bota, bota Bota, 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 bota Puxa a bregadeira pro momento DJ boy, boy Vem! 7, 1, 9, 1, 3, 5, 8, 3, 0, 0 J. Massano, Produções Vem! Atenção! Olha o movimento do verão! E assim, vem! Olha que eu sarro nela E ela sarro em mim E eu sarro nela E ela sarro em mim Vem! E eu sarro nela E ela sarro em mim E eu sarro em mim E eu sarro em mim E as novinhas de hoje em dia Tão perdendo a noção De lupa importada Quer subir no paredo E as novinhas de hoje em dia Elas não tão nem aí E eu sarro nela E ela sarro em mim Vem! E eu sarro nela E ela sarro em mim Vai! E eu sarro nela E ela sarro em mim Vem! E eu sarro nela Vem! 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 Olha que eu sarro nela E ela sarro em mim E eu sarro nela, e ela sarro em mim E eu sarro nela, e ela sarro em mim DJ Boy, solta a brigadeira do momento que é sucesso E essa é pra galera do paredão, hein Tá estourada E as novinhas de hoje em dia tão perdendo a noção De lupa importada quer subir no paredão E as novinhas de hoje em dia elas não tá nem aí E eu sarro nela, e ela sarro em mim Vem, eu sarro nela, e ela sarro em mim Vem, eu sarro nela, e ela sarro em mim Todo mundo vem fazendo movimento, vem, vem, vem Olha aqui, eu sarro nela, e ela sarro em mim A sarro não vai, a sarro não vai Vem, vem, eu sarro em mim Vem, eu sarro nela, e ela sarro em mim E esse é o novo movimento que é mais ou menos assim E eu sarro nela, e ela sarro em mim E eu sarro nela, e ela sarro em mim Vem, eu sarro nela, e ela sarro em mim Todo mundo tá sarrando, hein Vamos puxar a brincadeira do momento Vem, 7, 1, 9, 1, 3, 5, 8, 3, 0, 0 Já tô mais cedo pra vocês Deixa baixinho, deixa baixinho Assim ouvi E esse é o novo movimento, é mais ou menos assim E eu sarro nela, e ela sarro em mim E eu sarro nela, e ela sarro em mim Vem, e eu sarro nela E eu sarro nela, e ela sarro em mim Vem, e eu sarro nela, e ela sarro em mim E eu sarro nela, e ela sarro em mim Encontrei uma novinha do Corpo Deliciante Encontrei uma novinha do Corpo Deliciante Que popô é esse, que popô é esse, que popô é esse, que popô gigante Que popô é esse, que popô gigante, que popô é esse E essa é a turma da Brigadeira, hein? Sucesso, hein? E eu tava quietinho, hein? E eu recebi a CPB Potência Encontrei uma novinha do Corpo Deliciante Encontrei uma novinha do Corpo Deliciante Que popô é esse, que popô é esse, que popô gigante Vai! Que popô é esse, que popô gigante Que popô é esse, que popô gigante E essa vai virar modinha no encontro do paredão E essa vai virar modinha Eu disse, bote a mãozinha pra frente Bote a mãozinha pra frente, vai Bote a mãozinha pra frente E joga a bunda no chão, vai Bote a mãozinha pra frente E joga a bunda no chão, vai Bote a mãozinha pra frente, vai, meu DJ Vou puxar a Brigadeira do momento e vem que vem Eu encontrei uma novinha do Corpo Deliciante Encontrei uma novinha do Corpo Deliciante Que popô é esse, que popô gigante Que popô é esse, que popô gigante Que popô é esse? Solta, DJ, vai, vai 7191358300 Pode ligar que papai vai te atender, hein Já comecei no produção extra Venha no balanço que é sucesso, hein Eu tava quietinho, essa é a tomada brincadeira, hein E aí, gatinha, eu não se sinta só Te levo pra dar um rolé no motel em Mossoró E aí, gatinha, eu não se sinta só Te levo pra dar um rolé no motel em Mossoró Ela acha que encaixa, ela acha que encaixa Ela acha que encaixa, ela acha que encaixa Ela acha que encaixa, ela acha que encaixa Ela acha que encaixa, assim, ó, vem 100% de ousadia, 100% safadeza, vai Mais uma vez, vem, vem 100% de ousadia, 100% safadeza, vai Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça, vai Ô mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça As novinha vão descer, vem Eu disse, mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça Puxa DJ, vai Vem no balanço, vem, swing, vem É o novo histórico do Brasil, vem E a rocha, e a rocha, hein Eu disse, ei gatinha, ô não se sinta só Te levo pra dar um rolé no motel em Mossoró Ei gatinha, ô não se sinta só Te levo pra dar um rolé, vem assim, vem Vem, 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 assim, ó Ela acha que encaixa, ela acha que encaixa 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 Ela acha assim, ó 100% de ousadia, 100% safadeza, vai Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Mão na cabeça e desça, mão na cabeça e desça, vai Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Ô mão na cabeça e desça, mais uma vez Assim, vem, vem, vem 100% de ousadia, 100% safa, dezessa, vai Ô mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Bote a mãozinha pra frente, e vai descendo, vai, vai, vai E agora mão na cabeça e desça, ô mão na cabeça e desça Vem, 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 se mão na cabeça e desça, ou mão na cabeça e desça, puxa a bregadeira, meu DJ 7191358300, é o telefone do sucesso, hein? Jota Macedo Produções, estourou, meu filho Vem, assim ó E hoje em dia elas tão sensacional, e hoje em dia elas tão sensacional Não quer saber de beijo colado, muito menos de namorado Não quer saber de beijo colado, muito menos de namorado Só quer ir proibido, só quer fazer gostoso Pede uma vez e se para, pede de novo Só quer saber de farra, putaria e ostentação Sabe o que ela faz quando vê um pai E ela aqui que ela desce, ela pare e crau E ela aqui que ela desce, ela pare e crau DJ Boy, puxa o sol, hein? Vamos lá Diretamente da México Vem, moço, vem Puxa a DJ Boy, vai train de v beterra Namorado, só quer ir proibindo, só quer fazer gostoso Pede uma vez e se para, pede de novo Só quer saber de farra, putaria e ostentação Sabe o que ela faz quando vê o paredão E ela que cala, desce ela para e crau E crau, vai, vai, vai E ela que cala, desce ela para e crau E ela que cala, desce ela para e crau E crau, crau, crau E ela que cala, desce ela para e crau E ela que cala, desce ela para e crau DJ boy, arriba o chat, vai E é pra tocar no paredão É o fenômeno dos paredões E essa é a turma da pegadeira Sucesso E ela que cala da pegadeira E ela que cala, desce ela para e crau Legenda Adriana Zanotto 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 Caraca, cadê a Tamara? Tá sentando e não para 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 Tá sentando e vem Caraca, cadê a Letícia? Tá sentando e na pista Tá sentando na pista Caraca, cadê a Joyce? Tá sentando e não pode Tá sentando e não pode Tá sentando e não pode Cadê, cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Tamara Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Vai meu DJ, vai! Puxa a bregadeira do momento Vem, essa é pra as nove, hein Cadê você, Belém? Essa é a turma da bregadeira O novo estudo do Brasil, vem